Primeiro, vamos entender o seguinte, a pesquisa científica, ela gira ao redor de um problema, ela gira ao redor do tema que você vai pesquisar, e todo tema de pesquisa, ele tem um problema. Todo desenvolvimento da pesquisa científica, ele se dá em torno de um problema. É assim que a ciência se desenvolveu, e é assim que ela se desenvolve. A ciência existe para estudar e compreender os problemas da sociedade, os problemas que nós criamos, inclusive nas complexas relações da sociedade. Então, a gente vai se apropriar da metodologia científica, que tem um conhecimento próprio, que tem método, que tem técnica, que é diferente do conhecimento popular, que é diferente do conhecimento teológico, a gente vai falar sobre o conhecimento científico. E, de uma forma bem ampla, via de regra, a gente acaba colocando níveis para essas pesquisas. Então, a primeira coisa é que você vai colocar, se você vai trabalhar com uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva, uma pesquisa analítica. E olha só que interessante, isso independe se é um TCC de graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, uma pesquisa que você vai pedir financiamento, a sua pesquisa vai se encaixar dentro desse nível. Então, a primeira coisa, o primeiro passo, é a gente diferenciar o que é essa pesquisa exploratória, o que é a pesquisa descritiva, o que é a pesquisa analítica. Então, eu fui buscar lá no livro do professor Antônio Carlos Gil, aliás, todos esses livros que eu falei, tem os links nas descrições do vídeo, depois é só você olhar nas descrições do vídeo, tem um link, tá, para todos esses livros. Então, a pesquisa exploratória, começando por ela. Quando que a gente faz uso da pesquisa exploratória? O que é a pesquisa exploratória? Então, de acordo com o professor Antônio Carlos Gil, a pesquisa exploratória, ela tem o seu grande objetivo, desenvolver, esclarecer, modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisadas para outros estudos. De todos os tipos de pesquisa, essas são as que apresentam menos rigidez no planejamento. Habitualmente, envolve levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Procedimentos de amostragem e técnicas quantitativas na coleta de dados não são costumeiramente aplicados nessas pesquisas. Uma pesquisa exploratória, eu posso desenvolver uma pesquisa em torno de um conceito, em torno de uma ideia, necessariamente. Eu não preciso fazer nenhuma pesquisa aplicada, por exemplo. Eu posso fazer com base em pesquisa bibliográfica, em pesquisa documental, que a gente já vai falar um pouco mais para frente. Então, no caso de uma dissertação, em que eu não vou aplicar necessariamente nenhum método, eu não vou aplicar nenhuma pesquisa, eu faço essa exploração, vamos pensar na palavra, eu faço essa exploração em cima da coleta de dados, da coleta bibliográfica. Mas é claro, ainda que ela seja menos rígida no seu planejamento, eu não vou pegar, por exemplo, dez artigos, dez livros, não. Eu vou me aprofundar na literatura, para que eu possa fazer realmente essa revisão de todas essas referências que eu tenho disponível sobre esse assunto. Bom, a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ela tem como objetivo a descrição das características de determinada população, ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sobre esse título, e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados. Então, vamos supor que eu tenha uma pesquisa, e que eu vou fazer o procedimento da entrevista, por exemplo. Então, eu tenho um fenômeno, eu tenho um problema, e em cima desse problema, eu vou levantar diferentes opiniões, diferentes entrevistas, vou coletar esses dados, só que eu tenho um método padronizado. Então, se eu vou usar uma pesquisa descritiva, eu vou coletar dados através de entrevistas pelo Google Forms, pelo questionário lá do Google. Então, eu vou usar esse método padronizado para todo mundo, para que eu possa descrever a opinião dessas pessoas, e aí sim, apresentar na minha análise. Então, a pesquisa descritiva, ela trabalha com levantamento de dados, então, olha só, já é diferente do primeiro nível que nós observamos, e já tem ali uma coleta de dados dentro de uma técnica padronizada. Claro que tem inúmeras possibilidades de aplicação. E a explicativa? A explicativa, ela tem como objetivo identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É um tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente. Uma pesquisa explicativa, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado, que foi na área da geologia, identificação de terremotos pré-históricos no interior de São Paulo, ela é uma pesquisa explicativa. Por quê? Porque eu fiz a compilação bibliográfica, ok, mas eu me utilizei de diferentes métodos e técnicas de levantamentos de dados, para eu entender, explicar, interpretar esse fenômeno. Qual o fenômeno? No meu caso, os terremotos pré-históricos no interior de São Paulo. Eu estou orientando um TCC, em que nós estamos falando sobre o fenômeno do aluno-cliente, a concepção de aluno-cliente. Então, nós realizamos diferentes entrevistas, coletamos dados e tal, e nós estamos, ela não, ela, e nós estamos na fase de analisar e apresentar esses dados, e nós estamos tentando fazer uma amarração para que ela se torne uma pesquisa explicativa, num TCC de graduação. Então, entenda que eu consigo trabalhar com essas três modalidades, desde a graduação até a pós-graduação, até o mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, enfim. Por quê? Porque a gente está se aprofundando nesse conhecimento da realidade, explicando a razão, explicando o motivo das coisas, e é claro, a gente pode cair em erros, mas essa é a graça da ciência. A ciência, a gente faz a análise, a gente faz a interpretação, e aí pode vir outra pesquisa, e confrontar esses dados. Essa é a graça da ciência. É para isso que a gente estuda a ciência. Porque senão ela se torna um dogma. Ela se torna um dogma, e nós não queremos isso. Então, que a gente está se torna um dogma.